E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje o negócio é o seguinte Hoje eu tô aqui com a minha nova moto do canal, a Z1000 A moto que eu comprei vestido de mendigo e eu tive a seguinte ideia Tem uma pessoa aqui junto comigo que ainda não andou nessa moto Que é a minha amiga Letícia, você Letícia, e é isso mesmo, a Letícia E hoje galera, o que eu quero fazer? A Letícia fez um vídeo no canal dela esses dias andando comigo de XJ e ela passou um cagaço Só que isso, na XJ, né? Você imagina na Z1000 Enfim, hoje o que eu tô aqui pra fazer é o seguinte É pra gente filmar, Letícia, a sua reação na garupa da Z1000 Vamos ver se você vai ficar com medo, vamos ver se você vai achar legal, vamos ver o que você vai achar A final é pra gente descobrir a sua reação na garupa da minha moto Já até sei já, eu vou ficar cagando nas calças Vamos descobrir a reação dela na garupa da moto Na XJ ela passou um cagaço Letícia, você tem alguma coisa a dizer, Letícia? Tenho a dizer que eu tô com o coração a mil já Porque o Mike, gente, ele é louco da cabeça, de verdade Andando com ele parece que eu vou voar, decolar Não, relaxa, relaxa, que essa moto aqui, essa moto aqui, Letícia, ela é muito tranquila, sabe? Ó, vou te mostrar o ronco dela, ó Vai, vai Ó o ronco da Z1000 Bom, vamos fazer o seguinte O que que eu fui, mim? Eu vou pegar o capacete ali pra você Vamos se equipar aqui E vamos dar uma volta com a nossa amiga na garupa Lembrando, galera, não esquece de se inscrever aqui no canal Porque todo dia tem vídeo novo, 11 horas da manhã E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Beleza? Porque a gente anda postando muita coisa por fora dos vídeos lá no Instagram Então é muito importante você ir lá e seguir a gente Bom, Letícia, pega seu capacete Vou pegar o capacete pra mim também E vamos testar a Z1000 com a nossa amiga na garupa Vamos ver a reação dela Segura, hein, Letícia? Vamos saindo aqui com ela Câmera está gravando E agora, meu amigo, eu quero ver, hein Deixa eu só fazer um negocinho aqui Tá pronta, Letícia? Segura, hein, Fia? Cadê o horário aqui do negócio? Aqui, ó 100 mil, o bagulho é louco, Tio A mira na garupa, chega a chorar de medo, né, mano? O que foi, Letícia? Tá louco! Você achou que era menos bruto, né? Tá louco! Negócio de esparo aqui Negócio de esparo aqui é limpina Sai louco, ó, quer ver, ó Quer ver, ó Segura, ó Vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, ó Mano, o bagulho, o bagulho você estica, velho Não tem como a pessoa que está na garupa não ficar com medo, velho Anda muito, tá ligado? Como que está indo aí? Tá de boa? Nossa senhora, eu vou morrer Não vai nada, pô Eu vou botar mil Relaxa É, Zé mil zero, o bagulho é chavoso, rapaziada Zé mil o bagulho causa mesmo, tá ligado? Anda demais E quem está na garupa chega a chorar Vai? Vai mais devagar Eu estou de boa Nem estou correndo muito, ó Estou aqui no limitinho da velocidade ainda Cinquentinha Chegou no paro, falei, eita, ligado? Só vou dar uma esticadinha aqui Só para não perder o costume, né Uns mano ali já se colou de moto Os caras já estão atrás de mim, né Você acha que eles não vão ficar olhando, tá ligado? Vamos pegar aqui, ó Chama aqui na reduzida Segura Aqui é Zé mil, tio Zé mil o bagulho é Zé mil Vamos passar ali no fluxo ali para ver se dá para causar ali, tá ligado? Já passou logo uma MT ali Deixa eu ver se a câmera está aqui ainda A câmera quase estava caindo Chama, eu não vou empinar não Porque senão é obrigado a derrubar a câmera Vai devagar Segura, Letícia Fica de boa Calma aí, amigão Estamos passando, ladies and gentlemen Agora eu não vou correr muito Mas deu medo aí atrás? Vai, deu medo, meu Sério? Você vai morrer Morrer por quê? Como que está tendo ali embaixo Eu não sei se está tendo uma blitz ali, ó Dá uma levantadinha aí, ó Vê se tem Tem não, eu acho É? Parece não Será? Parece não Acho que não está tendo um blitz mesmo não, hein Bom Vamos fazer o seguinte É, vamos passar aqui no lago Aqui eu acho que na Itrola, sem interesseiro Hoje é domingão, tá ligado? Domingão, meu amigo Olha que ferve, filho Ferve, tá ligado? Eu sempre dou uns cortes de giro ali nos domingão Vocês tá ligado? É E hoje, não Não pode perder o costume, né? Deixa eu ir ali na frente ali Porque não vai dar para virar aqui ainda, não Não vai dar para virar aqui, não Caramba, tiozinho Tá sofrendo ali Vamos virar aqui, virar aqui Vira aqui, vira aqui Vira aqui, aqui O bagulho é pesadão, né, tio? Zemil, né, parceiro? Não dá para virar em qualquer lugar, não, mano Zemil, o bagulho tem suas dificuldades O bagulho tem suas dificuldades, né, Zemil? Já me reconheceram ali, tá ligado? Um salve para a rapaziada aí Que acompanha o canal daqui de Londrina Vocês são demais Muito obrigado a todo mundo aí Que me acompanha De coração mesmo Muito obrigadão mesmo Geral Geral que acompanha Geral que acompanha Vixe Maria Geral que choque, Letícia Como roubar a cena de Zemil, cara Num final de semana Num final de semana Chega ali na frente Tá tendo uma blitz Aí pronto, perdeu Aí perdeu Chegou na blitz, perdeu Chegou na blitz, perdeu Vixe Maria do céu Vixe 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 Não é causa Não é causa mesmo Não é causa mesmo Se não for para causada Nem sair de casa Rapaziada Ladies and gentlemen O Zemil já começa a sofrer nos cortes de giro Já do louco da cabeça Essa moto aqui, galera Vem para causar, tá ligado? Se fosse para andar de boa Nem estava aqui, né? Não está filmando ali E bom, o negócio é o seguinte Vamos seguir o rolê aqui, parceiro Porque ela causou demais ali No negócio ali Olha que a louca está filmando ali Não tem mais nada que filmar E mano Eu vou fazer ela guardar essa câmera rapidinho Vocês ficam vendo Letícia Se eu guardava a câmera Que eu vou acelerar Guarda a câmera Você vai morrer Olha, lembre-se aí Que ela ia guardar a câmera rapidinho Rapaziada Já peguei a câmera da mão dela E guardei aqui no meu bolso Porque senão, mano É perigoso, né, velho? Tem que tomar cuidado Se chamar aqui de primeira Segunda essa moto A traseira dela sai, tá ligado? A traseira dela patina, tio Eu vou te matar, tio Relaxa Tá de boa aí, ó Relaxa Ó, vamos ver se eu consigo Dar uma chamada aqui Nessa rua aqui, ó Já meti ele uma segunda Tá ligado? Faltou o trocador de marcha No painel Z1000Z, rapaz Relaxa, Letícia É o negócio que tá de boa Mano, ela é muito bruta, velho Na hora que você dá essa chamada Pra ela vir pro grau, tá ligado? O bagulho, mano Aterroriza, velho Chega, chega Chega, chega Nossa senhora, tá te desesperado Fica de boa Ih, a reação dela, rapaziada Olha a reação dela Tá pedindo pra parar, hein A reação da minha amiga É, tá sendo essa Tá pedindo pra Pra descer do bagulho E tá falando que não aguenta Que não quer Que não vai Que tá com medo Que assim, com aquilo Nossa senhora É o YouTube Aquele mano ali O Afonso Não é aquele que Fez o vídeo do Audi vermelho Aquela vez Mostar, rapaz O que é potencial Ele não alcança Um Audi de 10.000 Não alcança um Audi de 10.000 Desse jeito, né Viu que não alcançou Muito rápido Muito rápido mesmo E aí, doido E bom Vamos fazer o seguinte Letícia Vou voltar lá pra casa Pra gente pegar E filmar a sua reação Que você tá gritando Igual uma desesperada Na garupa Bom Vamos que vamos Chegamos aqui em casa Graças a Deus E aí A mim eu tô viva, né Tá viva Mas o que você achou Da Z1000 Você acha que é uma moto boa É boa Mas gente Você acha que você tá meio com medo? Fiquei morrendo de medo Tô passando mal Eu falava pra você parar E você não parava Você viu lá no lago A motoca rouba a cena, meu Não, isso é verdade Todo mundo fica olhando Todo mundo fica olhando Você é louco Você é doido Real mesmo Fiquei de cara Mas gente Fiquei realmente com muito medo Você viu que eu tava Mandando você parar Você não parava Você acha que dá mais medo Ou menos medo Que a MT09 Muito mais medo Sério? Eu acho Porque a moto Quem tá atrás Fica muito mais Em cima Entendeu? É mais alto, né É muito mais alto Juro, nossa senhora Eu achei que eu ia voar da moto Qualquer hora Pega e pega Bruna Coloca ela na garupa Vou fazer ela passar um cagaço Vai ver Fechou Não esquece de me seguir Lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Segue o Instagram da Letícia Que é esse aqui também Beleza? E pra quem não tem Essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui ó No primeiro link Da descrição Beleza? Bom, muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui E até a próxima